Roberto, hoje uma superpotência como o Brasil de produção de alimentos, o que é em termos de desafio futuro mais importante? O sequestro de carbono ou essa condição que nós temos hoje de sermos os maiores players no mercado em termos de produção de alimentos, o que é que vale mais? As duas coisas estão ligadas, estão ligadas intrinsecamente. É difícil de você ser uma superpotência, porque quando você é uma superpotência, sobretudo na área de alimentos, o mundo inteiro está prestando atenção em você, seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Uma grande dificuldade, por exemplo, eu fui um negociador de acordos comerciais, a Tatiana também, uma grande dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, sempre que apresentavam, sentávamos na mesa para negociar acordos comerciais com outros países, era o temor da agricultura brasileira. Os outros países ficavam de cabelo em pé, dizendo, poxa, como é que eu vou abrir o meu mercado ou diminuir as barreiras do meu mercado às importações brasileiras de produtos agrícolas? Porque eles são extremamente competitivos e vão arrasar o meu parque produtivo de produtos alimentícios. Então, tem essa desvantagem. E para você se preservar, vamos dizer assim, ou minimizar os riscos e maximizar as oportunidades que existem para esse negócio, para esse setor, você tem que ver para onde o mundo está indo. E para onde o mundo está indo hoje? As mudanças climáticas hoje são uma prioridade.